Na hora do Jonas Mello, em uma ou outra proposta do Executivo, aprovado ontem, corriga a pontuação mínima a ser atingida por alunos do segundo ano do ensino médio, na média geral do Enem, para ganhar um computador no Estado e no texto. Serão premiados apenas os alunos com pontuação igual ou superior a 520 pontos, ou que alcance as médias de proficiência adequadas às provas de português e matemática. A matéria tem caráter retroativo a 7 de abril deste ano. Inovação tecnológica, daqui a pouco tem essa matéria após o jornalista Jonas Mello. Jonas, um prazer ouvir o Jonas Mello, radialista e jornalista, no... aqui... é... ele já não é aqui agora, né? Mas no programa Liberdade de Expressão. Jonas, boa noite. Comunicando Jonas Mello. Muito boa noite a você, Moraes Filho, boa noite a o Fabiano Flores, que vai na máxima de som da Rádio Sução, e boa noite aos nossos ouvintes que sintonizam o programa Liberdade de Expressão na noite desta sexta-feira, 21 de outubro de 2019, novembro de 2014. Outubro já passou, né, Moraes? Perfeito. Está chegando ao final do ano já, e com certeza 2015, um ano de muita perda para todo mundo, mas quem tem que defender os morais de trabalhar, nada é sem aperto. Mas o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro aposentado Carlos Aedes Brito, afirmou hoje, Moraes, que a corrupção do jeito que é conhecido no Brasil e que está enraizada em muitos setores do poder pouco, chegará ao fim em breve. Quem não for honesto não terá futuro nesse país, no sentido de ocupar cargo público, ou girar em torno da máquina pública, como por exemplo, os empreiteiros, como que disse. Para o turista, o caso de corrupção que envolve a Petrobras é chocante, mas ele entende que as investigações são sinal de um novo tempo, grátis às instituições fortalecidas, como a Polícia Federal e o Ministério Público. Contanto, essa informação foi dada a uma entrevista em Aracaju, onde está de férias o ministro Carlos Aedes Brito. Nós temos mais informação que o Ministério Público de Contas protocolou nesta sexta-feira, uma representação do Tribunal de Contas da União, que requer que a Petrobras declare em um prazo de 30 dias morais a indoneidade de oito empresas investigadas na sétima fase da Operação Lava Jato. Se uma empresa é considerada idônea, fica proibida de participar de licitação realizada na Administração Pública Federal por um período de cinco a oito anos. O responsável por julgar, na representação, será o ministro Augusto Cherno Camalcante, do Tribunal de Contas da União. As empresas que não têm credibilidade no momento para trabalhar com o poder público chamam-se Construtora Quiraz da Almanciar, Mendes Júnior, Três de Engenharia, IES Engenharia, Galvão Engenharia, Engenharia S.A., Grupo Camargo Corrêa, UTC Engenharia e o Grupo OAS. Portanto, essas empresas aí, segundo o Ministério Público de Contas, não têm idoneidade moral para trabalhar com o poder público. E derrerão ficar de cinco a oito anos sem contratar com o poder público. Todas essas empresas que tiveram executivos ou funcionários presos pela Polícia Federal entre os últimos dias 15 e 14 deste mês, quando foi desflagrada a sétima fase da Operação Lava Jato. Na representação, o Procurador do Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, pede também a recomposição, os copos, data sobrais dos valores pagos indevidamente aos indevidos e a repactuação dos contratos para eliminar sobrepreços e corrigir os valores contratados para preços de mercado. Mas nós vamos para Brasília porque tem informação a respeito de suspensão de medicamentos. A Anvisa suspende lotes de medicamento para tratar do aumento de cálcio no sangue. Mas quem tem as informações é a repórter Paula Labortier, direto de Brasília. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspende a distribuição, a comercialização e o uso de dois lotes do medicamento piconato de cálcio, 10% solução injetável, fabricado pela Isofarma Industrial Farmacêutica Limitada. De acordo com a publicação, laudo do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde indicou resultado insatisfatório no ensaio de exterinidade em razão da detecção da presença de um micro-organismo. A Anvisa determinou ainda que a empresa promova o recolhimento do estoque existente do mercado. Na última segunda-feira, a agência já havia suspendido outro lote do mesmo medicamento depois que algumas unidades apresentaram material estranho com flocos escuros e partículas de coração branca na composição. De Brasília, Paula Labortier. E falando nessa questão de saúde, a deputada Miriel Sobreira do PROS, ela fez uso da tribuna na manhã desta sexta-feira na Assembleia Legislativa e falou do atendimento oferecido para o Sistema de Saúde, o SUS, aos pacientes portadores de câncer, de acordo com a parlamentar, a Lei nº 12.732, de 2012, que obriga o atendimento em até 60 dias para quem tem câncer já diagnosticado, não está sendo cumprida. Vamos ouvir rapidamente aqui no programa da Assembleia Legislativa, o que diz a parlamentar a respeito dessa questão. A gente está questionando a lei da Presidenta Dilma, que é a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, onde ela diz que, depois de diagnosticado o caso de câncer, o paciente tem 60 dias no Estado, tem 60 dias no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, tem 60 dias para cuidar do paciente. E o que é que a gente costuma? Questiona. Que essa lei tenha dois anos. E o certo, dentro das instituições, que só são quatro, que era um em Barbália, um em Sobral, um em Duas, um em CIC e o CRI em Fortaleza, é de dez anos atrás. Houve um aumento muito grande de casos de câncer. Então, como é que nós estamos com a cidade de dez anos atrás? Não existe nenhuma possibilidade dessa lei ser cumprida. E aí já tem uma emenda agora, uma emenda agora que diminui para a 50 dias. Então, se 50 dias não está sendo cumprido, imagine tudo. O que é que a gente está sugerindo? Que o governo federal aumente o certo das instituições que já existem, compre serviços dos hospitais particulares e que a cada 10 mil habitantes tem um centro de referência para o tratamento. Aproveitamos o nosso trabalho que já fez. É grave. A pessoa já tem câncer diagnosticado, sabe ficar com a doença. E cadê o tratamento? Mais do que certo aí, a deputada com essa questão, porque 30 dias ainda é muito tempo para começar o tratamento, já que a pessoa tem câncer diagnosticado, sabe que vai enfrentar uma batalha difícil para a cura da doença. que fique essa humilhação, não só no estado do Ceará, mas em todo o Brasil, como em todos, portanto, uma questão mais... Olha o gol. Essa é a crítica, Moraes. São 21 horas e 24 minutos. Eu fico por aqui, desejo a você um excelente final de semana e eu retorno com mais informações na segunda-feira, se Deus nos permitir a você um forte abraço e até segunda, Moraes. Obrigado, companheiro. Jornalho, feliz que o final de semana para você e a família. É isso aí, Bragantino, baixo, Paraná, 1 a 0, gol de Caboré, aos 10 minutos do segundo tempo. A formação da BC continua vencendo o Vila Nova por 3 gols a 1. Eu disse 3 gols a 1. Crinca!